O Dia Mundial da Água foi lembrado em Camo do Rio Claro de uma forma especial. Alunos da Escola Geraldo de Andrade Vilela realizaram na manhã de hoje no bairro Honduras, numa área verde da prefeitura, o plantio de diversas mudas de árvores nativas. 22 de março, Dia Mundial da Água, Pró-Mananciais, um projeto do governo de Minas com a Copasa. A gente está aqui com o Carlos Wagner. Carlos, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Esse projeto a gente está atuando de forma simultânea hoje no estado de Minas Gerais, em diversas cidades, onde a Copasa está doando mudas de espécies nativas e frutíferas para serem plantadas aqui pelos alunos da escola. E é uma forma simbólica, cada muda está identificada com o nome do aluno e isso incentiva na parte de educação ambiental, para o aluno ter um cuidado com essas mudas. Ele vai levar uma outra muda para plantar em casa também e é uma maneira da Copasa conscientizar a importância da preservação ambiental. Essa mobilização está sendo feita em todo o estado de Minas? Exatamente. Diversos municípios estão sendo feitos essa mesma ação. E amanhã parece que vai ter um evento em Belo Horizonte também no sistema Rio das Velhas, com o mesmo sistema de plantio de mudas também pelos alunos. Pode cuidar do meio ambiente e das águas, né Carlos? Exatamente. A importância desse cuidado e de ação comunitária. Estamos fazendo essa conscientização, embora pareça pequeno, mas é de grande importância. Está feita aqui em Câmara do Rio Claro e em várias localidades de Minas. A conscientização é um programa da Copasa, que já existe há vários anos. Então a Copasa faz plantio de mananciais, proteção de mananciais, de nascentes, só que não divulga, fica só dentro da empresa. Então nós estamos divulgando, mostrando para a população o que é feito, não só aqui, aqui é uma pequena parte. Um evento que não pode deixar de ser comemorado e a gente usa essas datas comemorativas para a gente estar trabalhando a conscientização ambiental. E hoje foi falado a importância de preservar principalmente os recursos hídricos, os mananciais e protegendo isso através de reflorestamento, o plantio de árvores. Projeto importante para os alunos da professora Milza Maria de Lima, que levam para casa a experiência de como devemos cuidar do meio ambiente através de um gesto simples como este, o plantio de mudas. É um dia muito importante mesmo e para os alunos significa muito, porque eles estão saindo de dentro da sala de aula e estão vendo na realidade, né, como plantar uma árvore para ter cuidado com essas árvores, né, com a natureza em si. O Pró Mananciais disponibilizou neste evento 44 mudas, um exemplo que deve ser seguido para que as gerações futuras possam respirar um ar mais puro, além de promover a preservação do meio ambiente.